Como é que é meus amigos? Aqui com vocês é Ruben Alves de Bike Sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio de A Plague Tale Innocence Desse lado espero que esteja tudo bem com vocês em casa Espero que esteja tudo bem com a vossa família Com os vossos amigos e com os vossos animais de estimação Vamos então dar início aqui a um novo episódio de A Plague Tale Innocence Venham daí amigos Let's go guys! No episódio passado tivemos nada mais nada menos Do que... Já não me recordo muito bem mas pronto Essa imensa desculpa Foi um episódio muito curto Disse o boy que lembra-se Tivemos o quê? Nada mais nada menos Do que... O aparecimento... Já me lembro Do aparecimento da Meli E do Arthur Ambos apareceram que ela foi resgatada lá no... Num sítio qualquer onde estava muitos... Militares da Inquisição Militares, guardas Estavam lá todos ao molho E estava lá o Arthur E o Arthur ouviu uma conversa Em que estava lá a Beatrice de Rune Que apareceu ao prisionário naquele momento E estavam-lhe a fazer várias perguntas E queriam saber da filha e do filho Porque sabem que nós estamos a monte Sabem que nós temos tudo aquilo que eles querem Que neste caso é o livro Para poderem salvar lá o outro Mas não conseguem E nós agora Precisamos de um laboratório Com coisas melhores E vamos mais o Lucas Porque o Arthur e a Meli Ficaram lá ao pé do Hugo Como vocês bem se lembram no episódio passado Se calhar até se lembram melhor do que eu E então nós vamos ter que ir até A nossa casa Mas aquilo deve estar cheio De guardas, de militares Da Inquisição Não vai ser fácil Fora isso deve ter Rates por todo o lado Vamos lá ver como é que Como é que isto se vai suceder É o capítulo 12 Tudo que restou Vamos lá ver Outra coisa Vai ficar no link Não Na descrição vai ficar Sim, links Como de instant gaming E tudo mais Se vocês quiserem ter gift cards E outras coisas Para a vossa Playstation Comprar jogos para o computador Comprar jogos mais baratos Para a Playstation Têm lá os gift cards Fica sempre mais barato É só depois irem lá A Playstation Store E pôr lá Os gift cards Lá os códigos E ficam com o dinheiro Na carteira Da Playstation E compram Tudo o que vocês quiserem Mais barato Muito mais barato Se não estou em erro Um gift card de 50€ Fico como quase 30 e tal Quase 40 30 e poucos 37 para aí Isto já há alguns meses Quando eu comprei E vão ter também O código do TikTok Se vocês nunca tiveram conta E quiserem ajudar Nunca tiveram conta E quiserem ajudar o Boyka É só sacar a aplicação Chegarem lá Mal entram Fazem o que vocês têm a fazer Registarem Não sei o quê Depois no canto superior esquerdo Têm lá TikTok Bones Vocês carregam aí Fazem os procedimentos Que depois vai vos aparecer Andam para baixo E lá tem um campo Que é só para meterem lá O código Metem o código do Boyka Que o Boyka vai deixar na descrição E ajuda o Boyka Ok? Espero que gostem De mais um vídeo E vamos embora Let's go guys Deixar de encher choriças Bora Procure remédios na ala do Será que é para ir para ali Ou será que tem aqui alguma coisa Mas eles ainda andam aqui Não há aqui nada Que se apanhe Ah Don't fall Don't fall Mas por aquele lado Vai dar dar também Vamos só ver primeiro Ah por aqui não dá Não tinha reparado Sabia que aquilo não estava Não estava bacana Mas Se isso é verdade Como é que você está tão calmo? Ai a cunca O que é que é isso? Olhe o Lucas O que é o problema com eles? Não sei Mas eu não gosto Vamos sair daqui Eles ainda não prestam atenção Para nós Uma dança maravilhosa Talvez Alguns animais Têm muito riquezas Rituals Há uma diferença Entre riqueza E terrível Lucas Mas por que? Há ainda animais Eu estou começando A dúvida Lucas Vamos lidar com isso Depois Vamos Há uma razão Anda velho Anda 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 Aí é que um caraça Parece que eles não querem nos passar Há tantos deles Quando Hugo e eu saímos Você lembra algo que atacou os guardas? O que é que é obrigado aos ratos Que pudemos escapar Nesse dia Eu vejo Essa deve ser uma das primeiras Que eles vêm Mas não explica o seu comportamento Anda velho Anda 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 Eles não estão bem-vindos aqui Eu lhe mostrar Isso é meu casa Você me ouve? Minha casa Muitas ratos O domínio está direto em frente Com caraças Está cheio deles Velhos Aí Com caraças Ah Está a dar o que está a fuck out Aí Tem mais aqui dentro Aí Com caraças Bora Entra Tem mais uns quantos ali Agora já não tem Bora Fogo Isto está cheio de ratos Mãe A reed pen Ela Tinha 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 Um junco seco Um junco seco com uma ponta afilada Para se molhar em tinta e escrever Apesar de ser essencial para a transmissão de conhecimento A leitura e a escrita são praticadas Apenas pelos membros do clero e cidadãos eruditos A maioria dos livros disponíveis retratam o mundo de uma perspectiva cristã E os alquimistas estão entre os poucos que descrevem a realidade sem os viés do dogma Eu acho que ela estaria contada por que você o mantinha Aqui não dá para fazer nada Vamos mais a ir embora daqui para fora Como diz que não tinha boi da ratos aqui Já não tem Calma velho Calma Cláudio Há uma cadeira no outro lado Espera A lantar Deve ter usado ela para conseguir o truque Boa ideia Eu vou ter uma peça Você pode voltar Me manda quando você está pronto Já está descido Bora Ah tu é que vais Ah está bonito isso Estou-te a ver Bora Posso? Posso o cara Se tu não andas com isso Tão velho Tão velho Tão velho Mas vais andar com isso Espera aí Espera aí O sistema funciona muito bem, estou pronta, não esqueça de me esquecer. Boa vez! O que é isso? O que é isso? Thank you Lucas, we're not alone Mas o problema é agora. Olha está ali um gajo. Um gajo. Ele ainda está vivo. Alguém me ajuda. O que é? Ah pois da ratos. Como é que a gente pode fazer esta porra agora? O problema aqui é como é que a gente vai passar? Usando o Odoris? Calhar é só assim. Mas estes não vão. Quem é? Quem é que você é? A filha de Robert e Beatrice de Rune. Oh não. Por favor. Por favor tenha mercade. Calma. Estou deixando-te para o seu destino. Estou deixando-se. Está cheio. Estou cheio deles. Não vai ser fácil. Não há aqui mais nada que se apanhe. Bora. Não dá para fazer nada. Ah está bonito. Bora vamos ter que mandar para ali outra vez a cena. Anda chaval. Eles já estão mortos. E eu já tenho suficiente sangue nas minhas mãos. Oh meu Deus. Isso é verdade. Minha casa. A casa. Está... Está um corpo lá? Não. Por favor. Emissia podemos parar. Encontrar outra maneira. Não. Eu tenho que ver. Está cheio. E aí? E aí que... E aí o... E aí o que é que aconteceu à casa deles? Ele é seu pai? Ele é seu pai, você vai! Eu vou fazer o que ele está fazendo! Oh não... O que é isso? Lucas! Eu não tenho ideia... Puxa eles de volta! Os igreis! 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 Há mais deles! Lucas! O que nós fazemos? Estamos caídos! Continua com os igreis! Nós temos que ir embora, Junker! Onde você sugere que eu vá? Eles estão em todo lugar! Você preferiria ficar aqui? Eu não vou perder tempo assim! Certo! Stop! 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 É... 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 Eu acho que... Você salvou nossas vidas. Nós vamos celebrar mais tarde. Nós precisamos chegar na sala. É aquela porta lá lá. É... 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 Espera ai. Primeiro vou apanhar esta porra. Não se preocupe. Eu vou levar o caminho. Obrigada. Obrigada. Mas como é que tu vais subir isso? Espera ai lá. Vamos ver se há mais alguma coisa aqui para apanhar. Os ratos são do caraças. Os ratos são do caraças. Ai olhem bem para ai. Oricia. Aquele corpo com arma. É um dos nossos serventes. Mas... O seu corpo? Sim. Os guardas foram comer a vida. Ele não. Por que? Tem que ter uma razão. Se eu só sabia. Um grande descanso. É estranho. São todos comidos. Vivos. Menos aquele. É estranho. Não é? São todos comidos. Vivos. Menos aquele. What the fuck. E eles desfazem-se todos. O mais engraçado. É que quem trouxe. A cena para aqui dos ratos. O mais engraçado. É que quem trouxe. Eu é que sei. Eles evitam-lhes. O que está acontecendo aqui? O que é que sei. O que é que sei? Olhem bem para ai. O que está acontecendo aqui? Está lá. Olhem bem para ai. Olhem bem para ai. Olhem bem para a sua sala. Aqui o que não falta é ratos. Eles vão. Para a sua sala. Então mas não dá para um gajo usar isto, é? As potions para o Hyukou deve estar nisso. Então mas isto é assim? Os ratos aqui em cima não nos fazem mal nenhum, porquê? Que pancada velho, vai dar ali uma coisa para a gente apanhar. Isto mesmo à toa. Ganda panca. Bora, tem que haver outro né? Olha aqui Olha isto, ainda tem luz aqui dentro. Mesmo bom. Há há. Há há outros potos. Tudo... Tudo é como era antes. Não, não é isso. Não, não é isso. Não é isso. Não. Não, não é isso. Por que não este lugar foi acessado? Não, não, não. Não, não. Não está aqui. Não, não é isso. Não é isso. Não, não tem que haver um lugar. O que foi? Lorentius, ele construiu seu laboratorio. O que foi? 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 Onde estão eles? O jardim! Vamos lá! Não! Eles estão regrupando! Você quer dizer? Lucas! Você não pode ficar aqui! Para a esquerda! Vamos lá! Sim, sim! Eu estou vindo! Tem mais! Eu vou levar o quarto! Você lidar com os restos! Eles estão fechando o caminho, Amicia! Nós precisamos ir! Vamos lá! Vai te encher de moscas velho! Tem aqui merdas para apanhar! E é para ali! Eu sabia que o jardim não era boa ideia! Não dá para levar a tocha! Já foste! Já foste! Oh corvos! Vão se encher de moscas! Vão se encher de moscas! Mais aos corvos! Sai-me da frente velho! Sai-me da frente! Não me bloqueies! Bom Senhor! É ainda pior do que eu pensei! Tudo está morto! Onde estão as barras? Onde estão as barras? Onde está no outro lado! Nós temos que passar por isso! Mas como? Eu sei! Vamos... 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 Vamos chegar lá! Uma flor! Uma flor! Intenta! Uma cinclação! Eu acho que... Hugo não queria que nos deixe aqui! É uma flor! Eu estou com uma flor que vai debaixo! Odbougemos! Vamos! camiões! прыl... Vamos! Ooh... Obrigado por sua ajuda! Tudo bem. Eu não acredito. Olhe para eles. É como um ríver. Um ríver de ratos. É a única maneira de chegar no bairro. Espera! O carro. Podemos ver o fogo e puxar ele. Não, eu vou ver e você puxar ele. O que? Tudo por mim? Você viu o que aconteceu antes. Você acha que eles vão nos deixar passar assim? Tudo bem. Tudo bem. Tenha sua amnistia preparada. Porque nós não fizemos tudo isso por nada. Vamos, Lucas. Vamos. Vamos, vamos. Eu não posso respirar. Realmente. Afasta um homem. Vamos, faça um esforço. Um esforço. Não se esqueça que eu passei a minha vida. Em uma sala. Ombro está vibrando. Você sentiu? Sim. Sim, eles estão chegando. Não deixe-me chegar perto. Escute, se você quiser tomar minuto. Você tem nada. Eu entendo. Opa, não estou esquecendo. Eu vou me deem. Eu vou me deem. Eu vou me deem. Não, 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 não. Ninguém morre antes de chegarmos a essas barras. É como se... É um desespero. Nunca se encontrou. Nas nossas vidas serão governadas por... Chaos. Mas eu sou a pessoa com a caixa. Então calma e puxa. Estou fazendo apenas isso. Estamos voltando. Rápido. Isso é suficiente. Você não vai nos impedir. Como você está fazendo? As minhas pernas... Estão feridas. Estamos chegando perto. Continuando. Estou fazendo tudo que posso. A luz está lá. O bus. Estamos quase lá, Lucas. Estou pensando... Estou pensando... Estou pensando... Estou pensando... Estou pensando... Nant... Que Lucas... Estes atacas? Estão atacas? Não é uma boa hora. É porque... Estamos na correta... Estamos na correta... Sim. Mas ainda precisamos sobreviver até o final. Pouco. São mais que as mães. Nós conseguimos. Nós conseguimos. Nós conseguimos. Nós conseguimos. Vamos, filho. Obrigado. Obrigado, Lucas. Você vê? Você é bem difícil. Sim, mas... Eu não acho que... Eu nunca vou andar de novo. Oh, vamos lá. Eu não sei o que a minha mãe colocou lá. Mas você não quer perder, não é? Oh, não. Vamos lá. Vamos lá. Sai daí, velho. Vai ser mordido. Sai daí, velho. Vai ser mordido. Lucas. Isto é isso. Isto é onde eu vi a minha mãe morrer. Pois, afinal não foi ela. A mãe disse que ela ainda está vivo, não é? Sim. Sim. Mas isso é o pobre Lambert. Ele deve ter tomado o golpe em vez de ela. Ela... Ela é... Ela é... Não vale a pena viver, pá. Mas eles... Eu sei. Pense de seu irmão. Temos que continuar. Coitado do homem. Deu a vida por ela. Mas é mesmo para ir por aí? Filho, e se não vais a lado nenhum. Vou-te a dizer. Se não dava para abrir, temos que vir por aqui. Ou seja, não. Não. Mas... Você está muito bom a searching. Mas há dois de nós esta vez. E você não é mais criança. Vamos encontrar. Lucas, olha. Parece que o baiete. A fraco de Roman. Parece que... Justinian's Plague. Laurentiis me disse sobre isso. A real massacre. Worse than now? Hard to tell. It was back in the sixth century. Lucas, these baths were built by a Roman governor in the sixth century. This fresco isn't here by chance. Neither are we. Come on, help me. Ok. Rats, Amicia. If you block them on the other side of the light. Would be free to continue. It's not that long. Rats, Amicia. Rats, Amicia. Rats, Amicia. Então esse é o Sudetorium. Os Romãs vieram aqui para pôr. Com o fogo. Sim, foi... Oh, olhe! As esculturas! O que? Alquímica animais, putrefaction, purificação, amalgamación e sublimação. O símbolo na base representa a putrefaction também. Esses símbolos me fascinavam. Existem mais nas duas esculturas. Três símbolos, quatro esculturas. Há um fogo debaixo. Então, provavelmente podemos ligar os outros também. Hmm? Deve haver um jeito para eles chegar. O Toad. Tão agulhante como nunca. O Swan. Imposante e gracioso. Lucas. Outro fresco. Lucas. A pregnant woman. Mas isso não é tudo. Olha, perto dela. É um tipo de alembro, certo? Ela é um alquimista? Exatamente. Alquimismo é muito comum comparado com impregnamento. E a cruzada, ou quiln, para a uterus. Ou talvez ela é apenas a pregnant alquimista. Não é apenas. Este templo é a sua mãe. E não é apenas uma coincidência, que isso é uma mulher. É um lugar importante. Você é provavelmente certo. E aí. Onde está a symbol. Os alas foram caved in. Eu acho que você pode passar. Eu vou ir lá. Estou aqui. Ok. Bem. E aí. Bem. 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 O problema é para ir para onde? Deve ser para ali. E se tornou alguém pela rua? Pois foi? Um lugar que está livre. O que foi na rua? Não foi, não é? Bem. 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 Beleza. Obrigado Lucas. Continua falando comigo. Não sei o que dizer. Nunca pensava que iria chegar tão longe. Eu me encontrei aqui. Nunca me perguntou sobre os livros e os livros. Mas a realidade é algo mais entretanto. É o pior. Nada de isto parece ser real. Para aqui não dá. E para aqui? Para aqui dá. Mas calma que isto vai apagar. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Estou voltando. Estou perdido. Me ajuda, Mãe. Vamos. Você descobriu seu segredo, Amicia. Você ganhou isto. Está bem branco aqui. Parece enorme. Escreve seu animal. Eu vou cuidar disso. Então, o que você vê? Complementos produtos, estabilizados, reagentes, materiales novos, extremamente maior do que vimos na cama. Isto é isso, Amicia. Boa. Boa. Amicia, essas notas são feitas de uma mãe. Tivemos uma transformação, mas a elixir não está completa. A torta do Cario desapareceu, deixando meu filho na escura da macula. Ela estava na direita, Amicia. O que estamos procurando é definitivamente aqui em algum lugar. Mas onde? O que parece? Como? Outro fresco. Um filho nas mãos da sua mãe. Mas essas marcas no seu corpo, Lucas. O primor maculado. Que anda pancada. Mas esse fresco é pelo menos 8 anos. Mas isso aconteceu antes. Mas quantas vezes... Quem sabe? A árvore genealógica. A genealogia é uma tradição antiga, praticada desde o Egito antigo e até mencionada na Bíblia. Desde sempre era reservada aos ricos e poderosos e, a partir do século XI, sofreu uma grande evolução de modo a provar a nobreza de lords ou a ausência de parentesca entre casais. Contudo, dada a riqueza e o status de seus clientes, não era incomum encontrar ginealogistas que preferissem dinheiro. A precisão. Ou seja... Já dava para ver que eles preferiam era a Gita e se fosse ou não real ou verdade ou coisa... Eu ser primo de quinto grau do do Afonso e Henriques, ser ou não seres a questão, desde que eu pagasse. Contentilha, também conhecida como cinco em rama, por ter cinco pétalas, como cinco dedos e uma mão, como erva medicinal. Ela é usada desde a antiguidade em forma de pasta ou de coqueção para aliviar males digestivos, reduzir febres e para sangramentos. Além disso, também é um importante símbolo genealógico aparecendo nos brasões das grandes famílias do noroeste da França. Tudo bem. ... ... ... Diz que é essa merda velho E sem o livro, é incrível que ela conseguiu conseguir isso tão longe Então talvez possamos usar nós mesmos Com o livro e a minha preparação, eu acho Eu acho que talvez eu possa terminar Você parece que você está indo para um bom começo, Magister Por que ela não me dizia? Eu teria entendido Eu teria... Eu teria... Fez merda Eu tinha feito a mesma coisa, Amicia Ela era uma alchemista E, você sabe, a mãe protege nossos filhos, não é? Não, não, não agora Como vamos sair daqui? Olhe, terminamos a cura Eu vou guardar eles Eu não acredito Por que agora? Lucas, nós temos que ir para a frente Eu estou lendo A mãe está parada com a porta do sol Ela encontrou a torta, mas não sabia como ela Não faz sentido Não faz sentido São símbols Ela estava procurando o elemento missing Mas o livro diz Você deve abrir o vasco Para o espírito Para o espírito A mãe estava errada Você deve não adicionar Mas substituir Mas substituir Então calma Ah, vai tudo Não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido São símbols Ela estava procurando o elemento missing Mas o livro diz Você deve abrir o vasco Para o espírito A mãe estava errada Você não precisa adicionar, mas substituir Estou procurando Encontre-me um macerate Enquanto eu preparo o misto Tem que haver algum lugar aqui Macerate? O que é isso? Onde vou encontrar ele? Na farmacopéia No alcove com a caixa No caminho Calma-se Lovente Há muito... Há muito... Há muito poucos, Lucas Eu não sei qual é o que Há o que Encontre-se o que realmente Ficou Tudo ficou Eu não sei Isso não é bom Mas não é bom Bá qual é? O que é? Não sei Não sei Não sei Isso não não sei O que é? Oh, não Exatamente É absolutamente O que é que está indo Estima de volta Estão voltando 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 Tivemos Estão voltando Estamos quase lá! Estou vindo! Um pequeno alteração, não é bom, mas não é nada. Você disse que você precisava filtrar alguma coisa. Então, por que você ainda está adicionando coisas? Você precisa adicionar para substratar. A briga, Eremisia! Você tem que tirar o caminho para mim. Ok, então. Vamos lá. A caixa, está lá! A briga, eles vão extinguir o briga! Oh, não, eles não! Já foi! Há mais? Lucas, cuidado! Vamos lá! Então... O que é isso? Porque eles sabem o que está acontecendo. Mas eles não mudarem o custo da sua vida! Olha a filha de 30 éguas! Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que. Por favor. Vamos lá. Não viremos para voltar! Fique cuidado. Lucas, cuidado! Ah, não é? Não, não é? Vamos lá. Não é? Não é? O que é isso que eu vou fazer? Vem lá! A verdadeira flutua fora da boca. Vem lá! Dê-me o seu alcoólico puro. Voila! A porta do sol. O eslame do carregador. Demicia, me pegue com isso! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Não! Eu preciso do seu alcoólico. Não sei o que você está fazendo. Mas faça! Eu vou ficar apoiando! Lucas... O que você quer? Seia em vivo. Lucas! Eu não sei se eu possa apoiar! Eu estou mais perto! Lucas, eu preciso de você para� 주 bota! Eu preciso de tempo! Lucas... Lucas... Eu não há nada... Lucas! O que? O que está acontecendo? Eu... eu fiz isso. E parece que... eles sabem. Bem, vamos não ficar por aqui. Então, por favor, depois de você. Lucas, você conseguiu. Nós conseguimos. Laurentius estaria orgulhosa de você. Eu estou orgulhosa de você. Obrigado. Pelo menos sabemos por certo agora, se a Alexia está ligada com os ratos, isso significa que está ligada com a carreira. Sim, mas primeiro, primeiro. Temos que salvar Hugo. O que diabos? É eles! O nosso alquimista alquimista trabalhou maravilhoso. Nós temos a Alexia. Eu sempre sabia que você era um bom. Ah, obrigado. Vamos, vamos ver Hugo. Assim que a gente terminou aquilo, os ratos... Hugo! Você não dorme? Ei, olha! Nós conseguimos! A Alexia! Lucas conseguiu. Vamos ver o que você está. É talvez seja um pouco mais frio. Não importa. Vamos ver. Vamos ver em uma gulpa. Muito bom. Então, estou agora. Agora, estou bem. Bem, em qualquer caso, você vai ser muito melhor. Mestre? Você não vai ver a mamãe de novo? Oh, Hugo... Eu disse... Ela... Ela não vai voltar. Não. E... E não vai ver onde ela está? Não, não. Claro que não. Vamos lá agora. E amanhã, quando você acorda, você vai sentir melhor. Você vai ver. Coitado do puto, não é? Novo capítulo. Ah, capítulo 13. Penitência. Bem, meus amigos, vamos ficar por aqui neste episódio. Espero que tenham gostado. Já sabem como é que é arrebentar com o like, subscrever o canal se não são subscritos. Partilhar o canal com a vossa família e amigos. Vemo-nos às 18h. Ok, meus amigos? Daqui com vocês foi a Ruben Alves Boica. Até já. Fui. Obrigada. Haha.